Seguinte, vamos seguir porque teve conversa também das meninas lá, das fadas, no caso a Beatriz e a Alane, tá no lado de fora E elas compartilharam o sentimento de que se não chegarem no top 3 vão querer se esconder de tanta vergonha E a Alane diz, a gente realmente não sabe lidar com perder E a Bia, minha cabeça é assim mesmo, se eu sair lá pra fora, vou me matar E a Alane, eu quando participava da rainha, eu falava, gente, se eu não ganhar, vou me matar, vou me mudar, vou me esconder Essa é a sensação que eu tenho aqui, tipo assim, se eu não chegar no top 3 aqui, eu vou me esconder E a Bia diz, bora se esconder no meio da água, do mato, tudo E a Alane, eu vou morrer de vergonha E a Bia ainda diz, eu admiro muito quem consegue falar, eu vou sair daqui de cabeça erguida E a Alane, é minha cabeça lá no chão assim, eu rastejando E a Bia, eu não consigo, admiro quem consegue falar isso, não consigo nem pensar, quanto mais sair da minha boca E a Bia, segue falando, eu falo que se chegar em um dos três, claro, a gente quer ganhar o prêmio Mas só da gente ser um dos três da final, a gente tem um dinheiro garantido, o mínimo é 50 mil Quando nós vamos ter 50 mil? 50 mil, pensa aí 50 mil pode abrir um negócio, pode multiplicar E a Alane, pode pagar dívidas E essa foi a conversa delas aí, que não se vê saindo antes do top 3 E eu acho que demonstra, mas que elas fazem tudo de caso pensado São grandes personagens, tá? Que estão manipulando o jogo e o público aqui fora Mas a Beatriz passou do ponto e perdeu o seu ponto O que isso tem a ver? Espera, não, tô saindo, põe mal, põe mal Seguinte, teve uma conversa delas também no quarto Onde as duas demonstraram muito medo, né? De ir pro paredão com o Davi Elas simplesmente não querem falar com todas as palavras de que Nossa, se a gente for com o Davi, eu vou ser eliminada e tal Mas elas estão morrendo de medo de ir pro paredão com o Davi, né, Bárbara? É, eu acho que basta estar um pouquinho ligado no jogo Pra entender que o Davi é forte, né Já eliminou várias pessoas Agora, foi acho que a confirmação ao tirar o último camarote Num paredão duplo Então não tinha nem como falar Ah, ele foi o quadruvante nessa votação Não, foi ele e o Bin Laden e ele venceu E o discurso do Tadeu também foi muito claro ali De que ele venceu todos aqueles embates, né Aquelas tretas que foram as mais marcantes da casa Então, eu também teria medo de enfrentar o Davi num paredão, ó Tchau, tchau, tchau